E aí jovens, é quem é que fala? É o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG por esses produtos lindos, maravilhosos, novos produtos premium do Pokémon TCG e esse daqui é um dos produtos mais legais, eu quero que vocês vejam essa caixa aqui desse jeito porque eu acho que na nossa câmera convencional eu não vou conseguir mostrar pra vocês Olha, a diferença desse produto pro produto em inglês é que o produto em inglês ele vem com o playmatch e vem com a miniatura do Ho-Oh, é uma grande perda, sem dúvida alguma, mas cara, vamos lá Primeiramente eu sou colecionador de promos, é um produto que vem com 4 cartas promos e as cartas promos que vem aqui não é qualquer carta promo, tem o Lugia Shine, Celebi Shine, Ho-Oh GX Rainbow e o Pikachu Promo, esse Pikachu aqui é o mais baratinho deles, mas ele joga, entendeu? Então é uma carta que joga, sabe? Tipo, é muito bacana Fora que, lendas luminescentes começou meio tipo assim, né, a gente não quer saber, tudo mais Mas agora, meu amigo, lendas luminescentes aqui, basicamente vem 8 boosters da lendas luminescentes aqui Vamos só confirmar aqui mesmo, olha só, uma carta promocional arco-íris do Ho-Oh expandido Duas cartas holográficas promocionais inéditas do Celebi e do Lugia Shine Uma carta holográfica promocional do Pikachu, 8 boosters de lendas luminescentes Um pôster com 9 pokémons luminescentes, não sabia do pôster, hein, então ao invés do playmatch tá vindo um pôster aqui Uma carta promocional arco-íris extra grande do Ho-Oh e uma carta codificada pra você ganhar tudo isso daqui no online Bom, basicamente, esse daqui, independente do que qualquer crítica que alguém faça Esse daqui é o melhor produto premium, na minha opinião, que a Copag já trouxe pra nós, tá? Que já foi vendido aqui no Brasil Esse daqui, sem dúvida alguma, é o que eu tô louco pra abrir E eu espero que vocês estejam também muito, tipo, ansiosos pra ver esse produto Eu vou deslacrar aqui em cima, mas é um rolê meio difícil de fazer, tá? Esse daqui, então a gente vai fazer aquele velho negócio por questão do espaço Os produtos premium são lindos, maravilhosos, embalados, eles têm volume É uma coisa que a criançada gosta, é uma coisa que todo mundo gosta, na verdade Eu não sei por que eu falo de criançada Talvez, então, seja criança, porque, tipo, eu curto ganhar presente grande, sabe? Tipo, presente maior é sempre mais, sei lá, dá um negócio Tem coisa que é pequenininha que é muito suprema também, obviamente Vamos passar aqui porque vai ser a primeira vez, senhoras e senhoras Que eu vou ver um pokémon shiny, tá? Pegar numa carta shiny aqui, porque a gente nunca teve Deixa eu já mostrar o pôster Já vamos cair aqui de cara com o pôster Que parece que ele vem com um papel de altíssima qualidade E sim, é a mesma arte que seria o pseudo playmatch Bonitão, né? Todo mundo aí shiny, olha lá Volcanion, Genesect, Mega Raikwaza, Mew, Arceus, Lugia, Ho-Oh Mas tá aí o pôster, tá durão É um negócio legal, tá? Isso daqui de enquadrar O que a gente pode fazer aqui? Vamos tirar aqui, vamos dividir o produto Pra gente ir mostrando carta por carta, tá? Aqui a gente tira aqui, já dá aquele desmanche total Mas não tem nada não, porque agora que a gente viu aqui que já abriu Vamos, vamos, pra isso que existe edição Vamos editar e vamos arrumar aqui Pronto, senhoras e senhores, produto desmanchado aqui já Tudo na mão, agora a gente pode ver E, meu, vamos ver essa belezura aqui Porque é a primeira vez que eu vou mostrar pra vocês no canal O foil de um pokémon shiny Ele tem auto... ele tem um... Ele tem textura aqui, tá, pessoal? Nesse foil dele É muito bonito e tudo mais E as cartas shiny que vem nessa box Elas jogam, tá? Pelo menos pra mim, elas jogam e muito Então o Celebi, por exemplo, é o melhor deles aqui É melhor um pouco que o Lugia Por causa da habilidade dele Retorno pro tempo Cada um dos seus pokémons evoluídos pode usar ataque das suas evoluções anteriores Então, basicamente, é isso daqui que a gente usou Pra jogar naquela gameplay do Gara e do GX Eu acho essa carta muito boa E ela é promo exclusiva, só vem nesse produto, tá? Então, tipo, ela vai ser uma carta cara mesmo Olha só A gente tem quatro cartas promos exclusivas desse produto E essas cartas aqui, elas são, tipo, cem ou mais, sabe? Tipo, dá mais de cem reais, só as cartas Então é um produto meio que... Todo mundo tem que comprar pelo menos uma unidade dele Ele é um produto premium caro Mas ele é um produto que eu acho que vale muitíssimo a pena Porque ele já começa aqui Com a garantia dessas quatro cartas promo, tá? Então a gente tem aqui o Celebi Shiny O promo dela é número 79 A gente tem a Lugia Luminescente Lugia Shiny Três energias em colores Ela dá o Asa Argento pra 60 de dano mais Se o pokémon do ativo do oponente tiver uma habilidade Causa mais 60 Três energias, 120 se tiver habilidade Depois quatro energias, 130 Descarta uma energia ligada aí de pokémon É a promo número 82 Aqui a gente tem o Pikachuzinho Com a Onda do Trovão Por uma energia elétrica, né? Não é em color, mas... É elétrica, mas ele ganha 10 de vida, entendeu? Eu sei que o outro ataque também fazia a mesma coisa Paralisava Mas agora por energia elétrica Ele ganhou 10 de vida Promo número 81 E a gente tem o Ho-Oh GX Que é a mesma carta Que veio na coleção só em Lua 3 Sombras Ardentes Só que você lembra que nas Sombras Ardentes Só via um Ho-Oh na versão regular E na versão Full Art Não vinha na versão Rainbow? Pois é, porque a versão Rainbow é exclusiva desse produto aqui Tá bom? Isso aconteceu com alguns pokémon E o Ho-Oh foi um deles, tá? Então pra você que é colecionador Assim como eu, você vai gostar de fazer isso daqui Que eu vou fazer agora já Vamos fazer o nosso Insta Sleeve, velho Nessas cartinhas aqui Que elas são muito importantes Já vou colocar aqui o meu Perfect Size Em todas as quatro promos Porque elas vão facilmente pra minha coleção De promos de Sol e Lua Não vou trocar, não vou querer nada Simplesmente estou apaixonado Por ter ganhado essas cartas aqui Finalmente E agora a gente vai pra parte diferencial E a parte gostosa desse produto Que varia ali do meu pro seu É a única coisa que pode variar Aqui você já começa muito bem, tá? Você já sai na frente aí Com essas quatro promos Os dois Shines E o Pikachu e o Ho-Oh Rainbow Você também conta com o Ho-Oh Rainbow Na versão gigante, tá? Tá com alto relevo Tá com tudo Bonitona a carta Simplesmente, tá? Acho que é a primeira Rainbow GX Que a gente tem É a primeira Rainbow, né? Tipo, toda Rainbow é GX É a primeira Rainbow que a gente tem Na versão Jumbo, assim, viu? É bonitona Eu acho muito bacana Esse tipo de carta aqui Pra coleção Ainda vou fazer um mosaico Não sei se mosaico é a palavra Propriamente dita Mas ainda vamos fazer Um negócio bem interessante Eu não vou deixar o Ho-Oh aqui Eu vou deixar o nosso fundo Que é a primeira vez Que eu uso esse fundinho Aqui a gente tem um código online Pra vocês, tá? Que vai ganhar tudo isso Esse Unbox é um oferecimento Da Bazar de Bagdá Então senhoras e senhores Alguém vai ganhar isso daqui E agradeçam a Bazar de Bagdá Box Poderes Supremos Tá aí o códigozinho pra vocês Beleza? E agora vamos à parte diferenciada Lembrando que é uma coleção premium Esses Boosters você não consegue Abrir em nenhuma Booster Box Você só consegue Boosters De lendas luminescentes Em produtos de lendas luminescentes Então vamos aqui Vamos separar pelos Pokémon mesmo Vamos aqui de Mewtwo, Mewtwo Dois no Mew Dois do Genesect E veio dois de cada Vamos começar pelos do Genesect Vamos ver aqui Oito Boosters, cara Tem altíssima chance De virem várias ultra raras Aqui dentro desse produto A gente já começou com três delas Vindo ali diretamente nas promos Mas vamos que vamos Vamos seguindo Aqui a partezinha do Unbox Também acaba que é a partezinha Da loteria mais gostosa Vamos lá Larves Tomara que venha Vamos lá Vamos mentalizar o que a gente quer Zoroark GX Eu quero tirar um Shiny Qualquer um que seja Qualquer Pokémon luminescente Porque esses aqui vieram garantido Mas no Booster mesmo Eu nunca tirei nenhum Pode ser o Mew Pode ser o Girashi Tanto faz Mas se vir um Zoroark GX Ou Raichu GX Também é bem-vindo Tá? No meio desses oito Boosters Vamos pro Minion Vamos pro Brelon Energia de Dobra Temos um Feraligator E um Thorkoal Reverse Olo E aqui um código pra vocês Essa coleção Ela tinha tudo pra ser O que a Generations Foi com a gente Só que acabou que ela caiu Um pouquinho aí Não teve todo esse pico aí De ânimo No final das contas Mas esse produto aqui É o produto que compensa Você comprar pra abrir esses Boosters Boosel Temos Bubasauro Litten Scrafty Temos um Rib E um Pikachu Reverse Olo Nos dois primeiros Boosters A gente foi totalmente Azarado aqui Vamos pro do Mew Shine Vai que o do Mew Shine Chama o Mew Shine Essa Essa box Premium O que vocês acharam dela? Eu tô aqui Não tô querendo vender nada não Realmente é tipo É a box que eu achei Mais massa De todos os tempos Que a Copag já trouxe pra nós Você lembra de algum outro Produto Premium Que foi melhor? Coloca aí nos comentários É porque não tem Play Match Eu acho que o problema de não ter o Play Match Não é tão grande Sabe? Porque a coleção é boa Nesse momento Zoroark se mostrou Uma carta importantíssima No formato As promos que vem São sensacionais A gente perdeu o foco aqui Pikachu Leopard Temos um Zekron Holográfico E uma energia de luta Então pra mim Esse aqui realmente É um produto sensacional Entendeu? Os códigos ainda Tem muito valor no online Você vai acabar precisando Do Zoroark GX No online também Cara, mas vamos lá Já abri três aqui Sem ultra rara não Não aceito mais Vamos lá Pelo menos uma Uma é o mínimo Duas é o que eu espero Perdão Vamos lá Temos um Voltorb Um Brelo Uma Ekans Um Electrode Um Virizion Holográfico E uma energia de grama Vamos aqui pra Outra metade Que os quatro primeiros Já foi A gente tirou dois Pokémons holográficos Isso só Vamos que vamos Temos aqui o senhor Gullet Shromish Quillfish Spiritone Super recolhida E um Zorua Reverse Olo Pô, o Zorua Reverse Olo É bonitão É da hora Mas faltou o Zoroark Teria um produto Que poderia ser melhor Do que esse O produto do Zoroark GX Box Mas até que a Copag Volte na sua decisão A primeira impressão Que a gente tem É que ela respondeu Nas suas redes sociais Que ela não vai trazer A Zoroark GX Box Então se ela não vai trazer Esse produto aqui Passa a ser o melhor Produto de lendas Luminescentes Purloin Energia de Dobra Pegador Pokémon E Línea Reverse Se a sua box Não vier igual a minha Porque eu estou Totalmente azarado Aqui nos Boosters Você vai estar bem Sobrou só o Raikwaza Será que o Raikwaza Vai salvar o Unboxing? Aqui? Os dois Boosters Do Raikwaza Shiny? A gente abriu nada Nos seis primeiros Boosters Será que teve uma Recontagem E eles mudaram Um ratio Desses próximos Boosters De lendas luminescentes Litten Zorua Ivysaur Recuperação de Energia Mais um Virizion Holográfico E Energia Mais um Quadrigozito Pra vocês É o último Booster Não creio Que a gente vai sair Daqui sem Ultra Rara Cara Agora a chance nossa É de no máximo uma Mas vamos tentar Tomara que eu esteja errado Mas parece que Não estamos Nosso dia de sorte não Vamos lá Temos aqui o Shromish Torko Jinx Lepard Recuperação de Energia E um Purlone Reverse Olo Rã 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 Ó Nossa Unbox aqui Dos Boosters Vieram muito ruins Aline Será que você escolheu A box certa? Mas tá bom Vamos lá Abrimos aqui Oito Boosters Aqui a gente não veio Muito feliz Espero que vocês Saiam melhor Com esses códigos Que vocês vão pegar Aqui basicamente O nosso loot principal Foi as promos Garantidas Da box Pra você ver O quão importante é Ter uma box Com as cartas Tão boas Assim que já vem garantido Que acabou que ali A gente teve uma chance Uma boa loteria Poderíamos ter tirado Um Zoroark Sei lá E aí pronto Sabe A box teria sido Incrível Fantástica Mas não foi Mas não foi o nosso caso Mas a gente saiu daqui Com essas quatro promos Exclusivas Dessa box Que é muito legal Viu Bom galera Basicamente foi isso Esse é o produto Que eu tava mais ansioso Eu vi vocês cobrando Muito nos comentários Finalmente trouxe aqui Pro canal O Doutor Estranho Também tá feliz Com esse unboxing Espero que vocês Tenham gostado Viu Vou colocar aqui No link da descrição Pra você comprar As cartas avulsas De lendas luminescentes Que se você quiser Ficar nessa loteria De boosters Se você quiser Alguma coisa Realmente Dessa coleção Compre cartas avulsas Se você quiser Essa box premium O site da Bazar de Bagdá Também tem pra vender E ela envia Pra todo o Brasil Beleza? Valeu demais galera Espero que todos vocês Estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus E brofeet dos Brawlers Pra encerrar Tamo junto E até a próxima Valeu demais Woo E até a próxima Tchau 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 Tchau